Oi gente, este ano 10 mil pessoas participaram das atividades desenvolvidas pelo Programa de Educação para o Trânsito da CET Santos. O foco principal são as crianças das escolas públicas e privadas. A CET também realiza palestras e cursos em empresas e instituições da cidade, orientando ciclistas, pedestres e motoristas profissionais. E neste final de semana, a linha Conheça Santos vai incluir no roteiro uma visita à exposição de maquetes das invenções do padre Bartolomeu de Gusmão, lá no Museu Pelé. A partir da semana que vem, a linha começa a operar com novos horários, no formato verão. Os detalhes estão no Santos Portal. E atenção moradores da ponta da praia, neste sábado tem mutirão contra o mosquito da dengue. A partir das 9 da manhã, os agentes da Prefeitura vão visitar 3.500 residências. O objetivo é eliminar criatores da fêmea do mosquito, que além da dengue, transmite o vírus da zika e do chikungunya. Vamos receber bem os agentes da Prefeitura. Eu fico por aqui e até a próxima!